Isto sim é a tradição, o melhor da raça, o melhor do carnaval. Vem meu amor, vem meu amor, o coração abre a janela. Conquistando a passarela, com saudade da portela, vem de novo a tradição, graças a Deus. Vem mostrar um pouco da aquarela, e o Brasil vem no coração. Tem o Guarupi, as lanças de guerra, Sapaí, Aritana e Raulí. Lutando ainda, pela posse da terra, tem carimbota, caixão, monta e te fumbi. Arata, truque, chocos, peixe, fuga, banquete e zumbi. Pegando até hoje a semente dos quilombos, quem faz a festa ou chalaça, o imperador vai gostar. Vai ter sereste e cachaça, o cama vai se enfeitar. Salve a mistura da raça, que nunca vai se acabar, até o dia de graça. Chega, vem, acende a chama, para a nossa história. Vamos exaltar a escola de samba, nosso panteão de glória. Vem, me dê a mão, que na briga é todo mundo que vai. Vem, me cantar junto com a tradição, o melhor do carnaval. Vem, me dê o amor, vem, me dê o amor. Vamos lá, matéria! Coração, abra a janela. Vem, me dê o amor, olha! Vem, me chanta, machinela, com saudade da motela. Desde boa tradição, graças a Deus. Demonstrar o povo da Corela, que o Brasil tem no coração. E o jubano, o jubano, o jubano, o jubano, o jubano, o jubano, o jubano. Vem, me dê o amor, o jubano, o jubano, o jubano, o jubano, o jubano. Vem, me dê a mão, que na briga é todo mundo igual. Vem, me cantar junto com a tradição, o melhor do carnaval. Vem, me dê o amor, vem, me dê o amor. Coração da janela, alegria, 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 alegria. O avistão da passarela, com saudade da motela. Desde boa tradição, graças a Deus. Vem, me dê o amor, vem, me dê o amor, olha! Tchau! Obrigado.